Fala aí, nós somos São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o B.I.S. e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você ir de casa. São Paulo vai anunciar ainda hoje mais um novo reforço pra próxima temporada. Goleiro recinde com o Tricolor, e a rescisão já aparece no vídeo, dupla de saída, Pablo Vitor Bueno, que é de verdade nessa história, centroavante gringo oferecido ao São Paulo. O Pato de volta, Tietê voltando também, tudo isso muito mais te conta a partir de agora, se você se interessou fica até o final, deixa o like, roda a vinheta editor e bora pras notícias. Ontem à tarde o São Paulo acertou a rescisão de contrato com o goleiro Denis Júnior, que estava emprestado ao Bahia até o final desse ano. O jovem goleiro tinha contrato com o Tricolor do Morumbi até o meio de 2022, mas a rescisão já foi acertada, anunciada e publicada no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. Inclusive hoje pela manhã, o Bahia acertou aí, em definitivo, a contratação de Denis Júnior. Denis Júnior ficará em definitivo no clube baiano até 2023, o anúncio já foi feito aí. E o São Paulo ainda ficará com 30% dos direitos econômicos do atleta numa futura venda, beleza? Gostaram aí da rescisão e da permanência do São Paulo com 30% dos direitos econômicos do goleiro? Comente aqui embaixo, ele não teria muito espaço no São Paulo, principalmente com o Volpi sendo titular absoluto, a chegada do Jandrei também. Inclusive o Lucas Perri já saiu do São Paulo, foi emprestado ao Náutico, como a gente falou na semana passada, ou no começo dessa semana. E o anúncio já foi feito, já foi anunciado oficialmente. Então o Denis Júnior, por mais que o Jandrei seria reserva imediata do Volpi, acho que o Denis não teria espaço não. Até porque o Rogério Ceni está preparando o Thiago Couto para ser titular do São Paulo daqui a dois anos. Então dificilmente o Denis Júnior teria espaço. E já falei do Jandrei, eu vou falar do Jandrei já já, fica até o final aí, tá gente? Bom, o São Paulo está preparando algumas saídas de jogadores para 2022, para diminuir a folha salarial, que já é grande pra caramba. Então está buscando se desfazer de alguns jogadores. Pablo e Vitor Bueno são um desses jogadores que estão na lista de dispensa do tricolor do Morumbi, que a gente falou há muito tempo atrás, né? E o Ceará demonstrou interesse na dupla, tanto em Vitor Bueno quanto em Pablo. Para 2022, o interesse se dá muito pela indicação do técnico Thiago Nunes, do Ceará, que já trabalhou com o Pablo, inclusive no Atlético Paranaense. Foi muito bem lá, eles dois, né? Fizeram uma baita parceria. O clube cearense está disposto aí a contratar a dupla por empréstimo de um ano, beleza? Eles topam pagar o salário integral dos dois atletas para ficarem com eles aí no empréstimo. Assim, aliviando ainda mais a folha salarial do São Paulo, né? Até aqui não tem nada acertado, nada de fechado, mas o interesse existe e é muito grande. A gente até falou um dia, né, num vídeo aí do interesse do Ceará no Pablo, que estava muito grande, pá, e esse interesse continua. E agora o Vitor Bueno também entrou na jogada. Se o São Paulo se conseguisse desfazer esses dois atletas para a próxima temporada, parabéns à diretoria. Parabéns, tomara que consiga, né, gente? Segundo o jornalista Jorge Nicola, gente do céu. Tietê deve voltar ao São Paulo em 2022. Ele está emprestado ao Atlético Mineiro até março do ano que vem. Depois que acabar o empréstimo, o Atlético Mineiro não vai exercer o direito de compra, que está fixado, que é de cerca de 21 milhões de reais. Mas não vai pagar, não vai comprar o Tietê em definitivo. O Tietê deve retornar ao São Paulo na próxima temporada, ao final do empréstimo, tá? O Tietê já tinha dito em um podcast, né, no Podpá, que não voltaria ao São Paulo, que queria ficar no Atlético Mineiro, que estava tudo acordado e pá, não sei o quê. Mas alguma coisa mudou e isso não deve acontecer, segundo o Jorge Nicola, tá, gente? Pelo gala, ele fez 57 jogos e marcou apenas um golzinho, tá? Para você, tem espaço para o Tietê ainda no elenco do São Paulo em 2022? Comente aqui embaixo que eu quero muito saber. Será que ele vai voltar, gente? Meu Deus, triste. Ainda resumindo o que o Nicola trouxe nos vídeos dele, essa semana, como o mercado da bola está bem agitado no São Paulo, muitas são as especulações, né, gente? Isso é normal. E um nome muito especulado nessa semana foi o de Alexandre Pato, que possivelmente poderia retornar ao São Paulo em 2022. Muita gente estava falando nisso, que o Pato, pô, vai voltar e não sei o quê, não sei o quê lá. Há outra gente falando, não vai voltar, não sei o quê, porque não tem nenhuma possibilidade disso acontecer, essas coisas todas. Mas pelo que o Jorge Nicola falou num dos vídeos dele, Pato foi oferecido ao São Paulo, tá, gente? Foi oferecido. Porém, a maior parte da diretoria São Paulina já descartou o nome logo de cara, né, não quer a volta do Pato, apesar de ele ser muito querido pela torcida São Paulina e sempre estar acompanhando o São Paulo, né, falando às vezes sobre o São Paulo, demonstrando carinho com o clube, né, com o São Paulo Futebol Clube. Então, por enquanto, o Pato está descartado a volta dele no São Paulo. O Carlos Del Monte até falou hoje no Bande Esportes sobre essa questão do Pato, falou que o Pato realmente não vem, apesar de ser um grandíssimo jogador e tal, mas ele não vem pro São Paulo, beleza? Outra coisa que o Carlos Del Monte também falou nessa entrevista, tá, gente? Só pra dar continuidade aí no mercado da bola do São Paulo, ele confirmou que o São Paulo acertou a consideração do goleiro Jandrei. Jandrei, goleiro que estava no Santos e tal, tinha contato até o final do Paulistão, tá acertado com o São Paulo como a gente já tinha falado bem antes, a gente já tinha falado no começo da semana, né, eu acho que na semana passada, que o Jandrei seria o jogador do São Paulo, foi no começo dessa semana, tá? Então o Jandrei é o mais novo goleiro do São Paulo, a gente já tinha falado, mas o Carlos Del Monte só veio e confirmou, tá? E ele confirmou antes mesmo das mídias sociais do clube confirmar. E isso já vem acontecendo no São Paulo já faz um tempo. Pra mim é uma parte de uma estratégia, um marketing pessoal, pra ele sair grandão, falando, não, foi eu que fiz, foi eu que não sei o quê, e papapá, esse negócio de dirigente anunciar a conta... Gente, deixa a comunicação do São Paulo anunciar que fica bem mais bonita, fica até mais, pô, surpresa, faz um anúncio bonito, um anúncio da hora nas redes sociais, né, bem elaborado, aí chega um dirigente papagaiado, um dirigente fraco, omisso, e vem anunciar a cidade de São Paulo até brocha, até brocha. Mas enfim, Jandrei chega ao São Paulo aí, contrato de dois anos, com possibilidade de estender por mais temporada e tal, vai ganhar um salário de mais ou menos 200 mil reais por mês, 250 mil reais por mês, enfim, vai fazer uma bela sombra pro Volpi, e vai ter competitividade, finalmente, né, uma boa concorrência aí pro Thiago Volpi na próxima temporada, o anúncio deve ser feito ainda nesta quinta-feira, segundo o diretor de futebol, Carlos Belmonte. Ele já anunciou, gente, ele ainda tá falando, vai anunciar, já anunciou. São Paulo tá buscando aí no mercado da bola um substituto aí, altura pro Caleri, né, um concorrente de peso pro Caleri, pra fazer sombra pro Caleri, assim como trouxe o Jandrei pra fazer sombra pro Volpi, quer alguém aí pra fazer uma sombra pro Caleri, né. São Paulo tá negociando com Wesley Moraes, atacante do Aston Villa, que tá no Clube Bruges da Bélgica, né, as negociações tão caminhando, mas tá longe de tá perto, tá, olha só, tá longe de tá perto do acerto, né, gente. Enfim, um atacante gringo, que fez muito sucesso lá no Equador, foi oferecido ao São Paulo. Trata-se de Jonathan Bauman, do Independente Del Valle. Informação aí do jornalista Jorge Nicola, que diz aí que ele foi oferecido ao tricolor do Morumbi, esse centroavante gringo, que fez muito sucesso. Lá no Campeonato Equatoriano, ele fez 26 gols em 31 jogos. É uma média de quase um gol por jogo. É uma bela de uma média. O atacante tem 30 anos de idade, mas hoje a gente sabe que idade não limita ninguém, né, gente. Pelo amor de Deus, o pessoal hoje em dia se cuida. E ele pode assinar contrato de graça com qualquer clube já. Por isso mesmo, foi oferecido ao São Paulo, que busca o centroavante no mercado, e seria uma bela alternativa ao Wesley Moraes, né, que é o sonho do São Paulo, parece, né, é um jogador que acabou de votar de lesão, tem totalmente o perfil do São Paulo, né, faz gol há dois anos mais ou menos, beleza? Mas o Jonathan Bauman foi oferecido ao São Paulo, os números são bons, é uma oportunidade de mercado que o São Paulo vem buscando aí nessa temporada, né, pra contratar, já que não tem dinheiro. Poderia ser uma boa conotação. Mas é um jogador que pouca gente conhece, eu mesmo não conhecia. Será que vale a pena arriscar isso? Apostar nesse jogador? É um jogador que a gente não conhece bem ainda. Enfim, vamos aguardar. Você contrataria... Comente aqui. Esse é o vídeo de hoje, se você gostou deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito, forte abraço, até o...